Fala meus amigos, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor, se inscreva aqui no canal sempre com muitas notícias do São Paulo, ativa o sininho, assim você recebe informações reais do nosso Tricolor, então deixa o seu likezinho, comente também sobre esses assuntos, assim você também ajuda no crescimento do nosso canal. Galera, o São Paulo chegou a sua quinta contratação e mais um reforço para a equipe do nosso Tricolor, trata aí também no caso de Alan Franco que chega para defender a equipe do São Paulo, o jogador galera, veio por empréstimo à equipe do nosso Tricolor, com opção de compra que foi definido nessa sexta-feira, com isso o jogador chega também galera, com status de titular na equipe do nosso Tricolor, vai lembrar que Alan Franco também foi indicado por Hernan Crespo na sua passagem, aqui do São Paulo, mas o jogador fechou também né galera, com a liga americana e com isso não veio para a equipe do nosso Tricolor. Alan Franco tem boa saída de bola, é um jogador que estava sendo muito utilizado na liga americana galera, então chega aí também para ser um jogador titular de Rogério Senne, ele tem cerca aí também de 95% dos passes certos, é um jogador também que gosta de chegar ao ataque e pode ajudar muito a equipe de Rogério Senne nessa temporada de 2023, então baita reforço para a defesa de Rogério Senne para essa próxima temporada. Vale lembrar que Alan Franco é o quinto reforço do São Paulo anunciado pela equipe do nosso Tricolor para essa temporada de 2023, e aí curtiu essa contratação da equipe do nosso Tricolor? Se você gostou deixa o likezinho, comente aí sobre esse assunto, ativa o sininho, assim você vai receber todas as informações reais de contratações da equipe do nosso Tricolor e também do dia a dia do São Paulo aqui em nosso canal. Então meu forte abraço, fique com Deus e até a próxima!